A Receita Federal paga o quinto e último lote de restituição deste ano e quem ainda não recebeu o benefício pode ter caído na malha fina. É sobre isso que a gente fala ao vivo agora com a repórter Beatriz Pozzobom. Bia, bom dia. Tem muita gente que vai ter um dinheirinho a mais no bolso, mas quem ainda não recebeu tem que se preocupar, né? Bom dia, Giovana. Bom dia para todo mundo. Gi, hoje cerca de 511 mil contribuintes devem receber o pagamento da restituição do imposto de renda. Ao todo, a Receita Federal vai desembolsar um bilhão de reais para esse que é o pagamento do quinto e último lote da restituição. O pagamento vai ser feito ao longo do dia ou na conta bancária ou na chave PIX informada pelo contribuinte. Agora, se a pessoa não recebeu a restituição ainda, ela pode entrar no site da Receita Federal, caso ela ainda não saiba o quanto ela vai receber nesse quinto e último lote, no site que é o gov.br barra Receita Federal. Nessa consulta, ela vai saber se ela caiu na malha fina. Aí, nesse caso, ela não vai receber o valor da restituição mesmo, viu, Giovana? Infelizmente. Aí, o contribuinte precisa acertar as contas com a Receita Federal para receber essa restituição. De acordo com o governo federal, neste ano foram recebidas mais de 45 milhões de declarações, sendo que desse total, 3% ficaram retidas. São as pessoas aí que caíram na malha fina. Na maior parte do caso, são por causa de despesas médicas ou, então, de omissão de rendimentos. Aí, esse pessoal, ele precisa, claro, acertar as contas com o governo para poder receber a restituição, se for o caso. Agora, para as pessoas que vão receber, de fato, já receberam ou vão receber esse dinheiro, esse valor, ao longo do dia, aí é só comemorar, começar a semana com um dinheirinho a mais no bolso. Não é mesmo, Giovana? Ah, é sempre bom ter um dinheirinho a mais, mesmo sendo do nosso direito, sendo do nosso benefício, é algo que está previsto, mas quando cai na conta, dá até para respirar aliviado. Muito obrigada, Viuvia Velazinho. Informações.